Aqui é o professor Diego, de Educação Física, e esse vídeo é sobre o basquetebol, tá bom? Então, vamos lá. Na última proposta, eu selecionei alguns materiais para se compreender qual a função de quem ocupa certas posições dentro do jogo de basquete. E isso serve também para a gente compreender o modo, a racionalidade, a razão do jogo, certo? Porque, obviamente, embora a gente possa pensar de forma bastante leviana e negligente que consiste somente em fazer cesta, esse fazer cesta engloba uma série de problemas que deverão ser superados taticamente, ou seja, há uma razão de jogo. E essa razão de jogo, ela é compreendida, aliás, ajuda-se a compreender quando a gente compreende a função dessas posições, tá bom? E aí, na nossa videoconferência, foi interessante a gente bater um papo, verificar que essas funções e posições estão conectadas a certas habilidades, que serão basicamente utilizadas, essas habilidades, essas pessoas e as suas habilidades em determinados lugares da quadra, onde essas habilidades serão mais efetivas, essas habilidades serão melhor utilizadas aí em prol do time para ganhar ou defender, tá bom? Então, enfim, combinamos lá na videoconferência de que eu produziria, então, um material para se compreender as diferentes pontuações do basquetebol e farem isso, tá bom? Além de eu fazer isso, a partir de um desenho que eu elaborei aqui e vou colocar já para vocês, eu também vou colocar um material, né, um material a mais para a gente poder discutir, né, nessa sexta-feira em que nós teremos outra videoconferência, o como vocês estão, como vocês compreenderam isso, tudo bem? Então, se liga! Pois bem, galera, antes de mais nada, é importante, né, a gente visualizar uma representação de uma quadra de basquete. Então, notem os desenhos, né, nessa quadra de basquete, não o desenho do time, que no caso aqui é o Lakers de Los Angeles, mas as linhas, essas linhas, elas têm função de regulação dentro do jogo. Inclusive, as linhas são referências nessa ideia dos pontos, né, então, dependendo do lugar onde se faça a sexta, né, da onde se arremessa e faça a sexta, ela terá valores diferentes, tá bom? Então, vamos iniciar pela sexta de dois, mas antes veja aí a quadra. Bem, agora que vocês viram o desenho de uma quadra de basquete, no caso, a quadra do Los Angeles Lakers, né, que é o time masculino da franquia de Los Angeles, é, agora eu tô te mostrando aqui o desenho que eu fiz e eu isolei, como vocês podem ver, eu não fiz o garrafão aqui, pra gente tratar da ideia dos dois pontos. Então, olha só, essa linha aqui, nós conhecemos ela como a linha de três pontos, certo? Isso significa que, dessa linha para dentro, certo? A gente pensa dentro sempre em direção à sexta, então, a sexta ficaria mais ou menos aqui. Então, da linha pra dentro vão valer dois pontos. Fora da linha, ou seja, se não pisar na linha, em qualquer outro espaço da quadra, pode arremessar daqui a bola, viajar tudo isso e fazer a sexta aqui, valerão três pontos. Tudo bem assim? Então, recapitulando, da linha para dentro, dois pontos. Fora da linha, ou seja, sem tocar nessa linha aqui, valem três pontos, tá bom? Agora, nós vamos falar das situações de um ponto. Nós vamos tratar do lance livre, galera. E o lance livre, ele é um evento bem específico do basquetebol, tá bom? Ele acontece em duas situações diferentes que nós vamos tratar na nossa videoconferência. Mas vou adiantar aqui pra vocês. Pode ser na falta na qual a pessoa, o sujeito, o jogador, a jogadora, esteja ainda em direção à sexta e, nessa tentativa de fazer sexta, ela sofre falta. Então, a penalidade dessa falta será o lance livre, que é uma espécie de pênalti, tá? A gente pode fazer essa analogia. No entanto, diferente do futebol, quem cobra aqui no basquete é quem sofre a falta. No futebol, por exemplo, não necessariamente quem sofre a falta precisa cobrar o pênalti. Já no basquete é obrigatório essa pessoa cobrar o lance livre, tá bom? Uma outra situação, se essa pessoa que sofreu a falta não tiver condições de arremessar o lance livre, essa pessoa, ela é substituída e é esse substituto ou essa substituta é quem cobrará o lance livre, certo? O lance livre, ele é cobrado desse espaço aqui. Essa área aqui, que eu coloquei de amarelo, no basquetebol é chamada de garrafão. E cada lance livre, convertido, é claro, vale um ponto, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos a situação do basquetebol. Valor de um ponto, de dois pontos e de três pontos, beleza? Beleza?